Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô indo ali no mercado, eu vou fazer compras, a compra do mês e vou estar gravando pra vocês novamente, gente, pra gente ver se houve alguma alteração de preço, o que subiu de preço e aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Bom, a gente tá saindo agora, já fiz a minha listrinha, tá aqui na minha bolsa, vou estar levando, vai eu e meu esposo, minha filha vai ficar em casa e vamos lá e eu mostro pra vocês. Gente, já chegamos aqui, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom os preços e o que eu vou estar pegando hoje. Gente, o coco tá caro, tá R$2,50, às vezes a gente vinha que tava de R$1,99, é porque eles são bem grandão, ó, tão grandão. Laranja, o pacote de 5 quilos tá R$10,95. Ó gente, o pabolizado, pra quem gosta, tá R$17,30. O Camil, o Tio João tá R$21,79, de 5 quilos, tá bom? O prato fino tá R$23,55, a gente pegou um só. O feijão Camil não tem, gente, só tem esse aqui que tá na promoção, esse aqui da... É, 5 estrelinhas, ele tá R$4,98, o Camil só vai ter esse aqui, fraldinha, fraldinha eu não quero não. O açúcar da barra tá R$3,99, e o... é... o união tá R$4,10. Vamos ver qual que ele vai querer levar. Gente, esse mês eu vou levar esse daqui, ó, do potão, da Sala Online, tá R$21,50. Ele é hidratação profunda? Ah não, esse aqui é... eu quero... é, de pentear mesmo. Vou levar esse azul. Vou pegar um desse aqui, gente, de tênis pé. Esse aqui é o de aerosol, tá? R$14,50. O sabão eu vou levar desse aqui, ó. R$6,99. Chicxã, R$2,00. Não tem dele de 5kg, do pacote grande, só tem, assim, de 1kg e de 0,5kg. Gostei muito, fica um cheiro muito gostoso na roupa. Aqui é na parte de biscoitinho pros cachorrinhos. Vou levar um desse aqui pro look, ó, que ele gosta. R$16,90. Gente, o preço dos olhos, R$8,99. Eu vou pegar o mais baratinho aqui, porque pra mim ele tá coxinha, R$7,89. Vou pegar esse aqui. Gente, tá... os cachos estão lotados. Tem bastante gente hoje fazendo compra. Vai pegar farofa, gente. Gosto de pegar essa aqui, ó. Tá R$5,65. É dessa daqui, ó. Ó. Cadê? Essa? Tem a grande, que tá R$8,99. Lasanha. Lasanha também gosto dessa, gente. É R$2,29. Essa aqui, ó. É só você fazer ela. Não precisa molhar ela, sabe? Vai direto no forno. Vamos para o preço dos cafés. Ó. O pilão tá R$18,49, de 500 gramas. O... Três Coração, que é o que a gente usa, tá R$18,98. É o mesmo preço, praticamente. Vou pegar dois, porque em casa é dois. Gente, já peguei as coisas. Agora a gente tá indo pro caixa. E o caixa está assim, uma fila. Fila, 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 ó. Então, gente, já pegamos já. Agora fica aqui na fila, ó. Olha só. Quantidade de gente. Gente, já cheguei em casa, tá bom? Minha filha vai guardar aqui pra mim as coisas. E aí, ela colocou aqui em cima. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente pegou lá. Então, pegamos a farinha. Peguei a... Essa lasanha. Peguei esse pão aqui, gente, de hot dog. Eu vou fazer um cachorro quente. Peguei um molho de tomate. Peguei esses sucrilhos aqui. Eu já abri ele, que eu acabei de comer. Essa bolacha de coquinho. Essa vitarela. Feijão. Pegamos esse daqui mesmo. Três. Pegamos um café. Eu ia pegar dois, mas minha esposa falou que aqui tinha um. Essa bolacha. Esse biscoito aqui. Sal. Esse biscoito de maisena. Esses dois aqui de coquinho. Esse porta... Com a café. Porta filtro de café. Pegamos o... O arroz prato fino. Peguei um milho. Peguei dois leites conessados. Peguei dois cremes de leite. Peguei esse biscoitinho aqui pro look. Aí ali, gente, tá os dois papéis higiênico. E também tem a laranja. E... Aqui tem o álcool, que ela vai guardar pra mim. A pasta de dente, né? O creme dental acabou abrindo aqui. Aí eu vou esperar ela guardar ali, pra ela colocar as outras coisas aqui em cima. Aí, gente, o leite tá aqui. Pegamos uma caixa. Aqui tem dois cocos. Dois cocos. Ficou dois lá no... No... No carro. Aqui tem cinco pacotes de açúcar. Porque a linha ainda tem um... Acho que cinco é seis. Então eu peguei só mais cinco. Aí, gente, peguei essa farinha de trigo também. Peguei duas... Duas quali. Peguei essa doriana. E o caldo de galinha. Eu peguei dois. Eu vou fazer coxinha. Pegamos essa água também. Peguei, gente, esse queijo aqui, ó. Eu nunca comi desse queijo. Burites queijos. Peguei esse saquinho aqui. Sete e quarenta e dois. Pegamos esse suco aqui, ó. O suco aqui é gostoso. De uva. Pegamos, gente, dois clubes social. Gente, os peludos de limpeza eu coloquei aqui. Porque a Isabela tá guardando, mas... Sabe, né? Do jeito dela. Ó, eu comprei esse tênis pé. Peguei esse down aqui. O creme que vocês viram lá que eu peguei. Gente, peguei uma água sanitária porque eu esqueci, né? Pra lavar o banheiro, essas coisas. É... Quatro limpons. Peguei... Papel toalha. Peguei... Ah, gente, a panela tá ligada. Ó, eu peguei esses dois. Rexona, esse absorvente, esse daqui. E peguei esse gilete aqui, ó. Então, essa aqui foi os contos do produto de limpeza. É... Já mostrei o papel higiênico, né? Então, gente, essa foi a minha comprinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu falar o valor, peraí. Ó, gente, deu R$506,79, tá bom? É... Teve R$4,00 de desconto. Então, gente, vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compara aí os preços, né? Com a cidade de vocês. Vocês viram aí, gente, que o café tá quase R$20,00. Mas o óleo também tá R$8,00, caríssimo, né? Então, mas a gente tem que comprar, não tem outro jeito, né? Mas eu acho que tá muito caro mesmo, gente. Embora a gente precise comprar, mas... Eu compro, mas reclamando, né? Porque tá muito caro. Então, gente, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!